Mano, eles não tem Netnatura, véi, é isso. O Netnatura é mal bonitinho, né? Corquinho bonitinho, maneiro. Estranho, Heitor. Desculpa. VR, fã como fã. Heitor de madrugada, hentai Netnatura. Como você sabe? Vai, Garbine, vai, Garbine. Vem, Triplante. Meu Deus! É morrer no soco. Deixa eu matar no soco, deixa eu matar no soco. O Herbine tá morto, cara. Não, 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 não. Outro desenho bacana que eu assisti. Essa aqui, essa aqui. É o low motif do Enro. Manda pra mim, manda pra mim. Vou mandar. O close no joelho quebra tudo, mano. O close no joelho, mano. Toma, boi, boi. Começa a estourar com o close no joelho. Nossa, o Heitor fez a risadinha daquele cachorro, amigo do... De onde que ligar isso? Tranquilo. E Power Rangers? Power Rangers! Ô, não gostava do Power Rangers. Gostava só de um. Que tinha os caras surfindo. O meu preferido é o Force Animal. Eu não lembro o nome. Foi o primeiro que eu assisti. Eu gostava de um que era só três. Não tinha Mike Kesso, não. Era muito bem feito com o Force Animal. O Force Policial também era da hora. Mas descobri que os policiales eram racistas depois. Quase deitei um aqui. Um caiu na minha bomba. Vou levantar e vou matar. Boa, acabou de me dar mais, cara. Jogou o Finn, hein, time. Boa. Nice workout, meu ex-personário. Toma, mano, coito. Ó, essa aqui é boa. Essa aqui é da hora, ó. Ô, um clássico, velho. Vai tomar no TIDA. Cara, essa música mais traz lembranças, hein, mano? Essa música é muito foda. Porque eu assisti esse filme com o meu pai no cinema, mano. Nossa, foi muito foda aquele ideia, velho. Foi da hora. Eu quase morri. Foi da hora. Que da hora, bacana, hein? A gente foi almoçar no restaurante. Comida japonesa. Eu lá chupando o Yakisoba. Ele, boa, mano. Entrou na minha garganta de um jeito que eu não conseguia respirar. Aí meu pai levantou. Pegou aquela mãozona do trabalhador dele, vindo nas minhas costas. PÁ! PÁ! Aí se não morresse com o bagulho, ia morrer com aqueles tapas. Ah, you never say never. É da hora, querido. Essa aqui também, que é da hora. Ah, eu comi o tempo do cara, pelo menos. Eu achei que ele ia falar que eu comi cocô. Carbos, não sei quem que eu compro, mano. Tô pensando em comprar a Vai ou a Sharch. A de fogo ou a de veneno? Sexo. Grande, Carbos. Acho que eu vou comprar o Jack de primeira. Agora eu vou ser amigo de Kylo, ou o 01. Esse cara é meu amigo. Oxe, carai. O Heitor e o Wayne não quiseram entrar? O cara não tem carinho. Ah, eu falei com ele. Se ele não soltasse a Rony. Se tu não solta a Rony, eu nem... Onde está falando? Oxe. Oxe, o que vocês estão indo? Sei também. Eu tava com saudade de... Eita, aí, calco vocês, velho. Ai, carai. Ai, carai. Ô, Kainan, vai dizer que o meu personagem não parece o Iverson Zoey Negro. Ai, carai. O suco de fruta doidão. O outro. Não, 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 não. Que animal, velho. Eu deitei dois, deitei dois, pelo menos. Meu Deus, que caiu também. Eu caí não. Nossa. Oh, guys. Porra, sério. Sério? Ah, mano. Puta caída. Ele tá tentando levantar o amigo. Ele levanta o amigo. Fica Ega, fica Ega. Fica Ega. Fica Ega. A minha bomba não era de explodir. A minha era de fumaça. Eu caí na deles, eu caí na deles. Não, ali eu parecia o suco de fruta. Isso, ó. Mas a minha não é, eu não comprei explosivo, porra. Eu sei se você pegou no chão. Pô, eu joguei bem as portas. Ah, tá de sacanagem que eu peguei no chão. Edito, para saber de mim? Foca o golpe, hein, Chico. Foca o golpe. Eu tô ervindo. Se curte, me fudeu. Permine pegar a costa. Eu não sou um homem. Quer dizer, eita, porra. Eita, porra.